Aí galera, tamanho do robalo, e por onde foi fisgado? Olha aí, tá vendo aí? O robalo foi fisgado pela barriga. Filhotinho, um pouco maior que é isso, mas é valente, né? É um prendador nato, tá aqui, vou deixar esse registro aqui, mas ele vai pra água, tá? Vou soltar ele pequenininho, vai pra vida. Valeu! Valeu, um abraço!